Galera, olha o absurdo que essa tinta rende Já quase finalizei a primeira demão inteira, tá? Olha aí, ó Quase finalizando a primeira demão inteira Acredito que só com aquelas 800 gramas que eu botei Eu vou dar as duas demões aqui tranquilo Ainda tem tinta na bandeja, ainda tem tinta no meu potinho Então, ou seja, com 800 gramas Eu vou pintar essa cozinha aqui inteira Bom, galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos Pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão O vídeo de hoje, galera, pra você que tem um piso degradado Pra você que tem um piso ruim Pra você que já enjoou do teu efeito madeira Denis, se passou 2, 3 anos E enjoei do meu efeito madeira liso O que que dá pra gente fazer? O que eu vou tá te mostrando hoje, tá vendo aqui? Essa cozinha é um cenário que a gente monta e desmonta, né? Pisos pra tá levantando conteúdo pra vocês Isso aqui foi um efeito madeira que eu fiz liso, tá? Com carimbo daquele da Shopee E com massa apropriada pro chão Ele tá com poeira, tá? Mas se a gente vir aqui passar um pano, tá em perfeito estado Pede, mozão Pede Você que tá mais, você que tem uma ardose Você que tá no cimento queimado, né? E quer fazer uma nova decoração Seja no teu banheiro, na tua sala Em área molhada, em área externa O vídeo de hoje é pra você Que o produto que eu vou tá te mostrando hoje Serve pra qualquer tipo de superfície Inclusive paredes e piso Área interna e área externa, tá bom? Então, primeiramente, o que que devemos fazer Em qualquer tipo de superfície? Limpar, tá? O meu, como tá só com uma poeirinha fina Eu só vou passar um pano, tá? Vou limpar todo esse piso aqui Na sequência, volto mostrando o que que nós vamos fazer aqui Opa, galera Chão já limpo, tá? Isento de poeira Bem limpinho O que que nós vamos estar utilizando Pra gente fazer Essa aplicação aqui Essa cobertura Vou tá utilizando o cristal, tá? Azulejo líquido Top Coat Alta Performance, tá? Olha aqui que legal, ó Ele é impermeável E ele também tem resistência UV, tá bom? E alto teor sólido Então é bem top de linha E é um produto que é bem resistente, tá? Ele é um produto que ele vem componente A e componente B, tá? Ó É um produto bicomponente Vem o catalisador ou o endurecedor E vem a tinta em teor, tá? Então, aqui o que que a gente faz? É... Eu vou pesar aos poucos Porque eu não tenho uma área muito grande Então isso aqui vai dar pra mim fazer umas 5 áreas dessas aqui Então o que que eu faço? Eu vou pesar aproximadamente umas 800 gramas, né? Um quilo E... Bato a tinta E vou pintando Se faltar Eu faço um pouco mais Por quê? Essa tinta A gente manipula ela cerca de 2 horas, tá? Depois disso ela começa a curar Ela começa a endurecer Então a gente acaba perdendo a tinta É... Entre demãos Você aplica uma demão Pra você dar a segunda demão Você espera 2 horas, tá? Entre demãos Ao toque E cura total desse produto É 72 horas, tá? Mas em 24 horas você já consegue pisar Resistência mecânica 72 horas Então, ó O produto vem bem lacradinho Você adquira esse produto no site www.escutoveio.com E o WDC ainda vai deixar um cupom de desconto Na descrição do vídeo, tá? Ó, vem bem lacrado o produto, ó Tá vendo? Tirei aqui a tampinha Depois tem uma tampa pra gente fechar e não perder o produto Eu tenho uma balança aqui Vou explicar pra vocês como é que funciona o produto, ó Vou botar aqui, ó Ó Botei 800, tá? Ó Botei 800 Se eu botasse 1kg Eu teria que entrar com 180 gramas Então a gente diminui aí 36 gramas, tá? Porque eu não tô entrando Eu tô entrando só com 800, tá? 144, é isso 144 Então 144 aqui eu vou botar Vai pra 944 É isso E de cabeça é isso mesmo, tá, galera? A gente Pronto Mas no caso a cada 100 1kg a gente bota 180 A cada 100 gramas é 18 gramas, tá? Aí é só você fazer as contas aí Que eu botei, no caso, 800 Então você faça as contas aí Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai bater, tá? Bate bem, mistura aí de 4 a 5 minutos Bem tranquilamente, ó Beleza? Sem nenhum tipo de problema Vai misturando aí Até homogenizar bem E assim que eu acabar de bater essa tinta aqui Eu volto pra aplicação e mostrar pra você que é bem fácil A mulherada aí surpreende o maridão, pô Quando ele chegar em casa A cozinha já tá de outra cor O banheiro já tá de outra cor O quarto teu já tá de outra cor Então manda só de comprar Faz só de gastar o carvão E fala Deixa comigo que eu aprendi lá HWDC Pintura e Efeito Que é foguetão E eu vou repaginar a nossa casa Tinta misturada, tá? Bota Bota um pouco na bandeja Essa tinta rende muito, tá, galera? E a resistência mecânica dela é monstro, tá? Depois de 72 horas Ela curada 100% A resistência dela é monstro Eu trabalho como? Primeiro eu faço o escanto, tá? Eu faço o recorte da parede, tá? Que depois a gente vem pro meio, ó Então a gente aplica Lembrando que a gente aplica Duas de mãos dessa tinta, tá? Ainda mais que você tá vendo O tom do meu efeito Se for preciso eu aplico até três Agora se o teu piso aí for um piso claro Com duas você consegue, ó Mas olha a cobertura da tinta Olha isso, ó Depois eu vou fazer esse rodapé também No mesmo tom, ó Olha isso Tá vendo? Uma de mão só Uma de mãozinha, ó Olha o quanto a tinta rende, tá? Botei só um pouquinho no rolinho, ó E a gente faz isso, ó Primeira de mão Bem fácil de fazer Qualquer pessoa consegue fazer isso Não vem dizer que você não consegue Que tá de brincadeira comigo Só se tiver E depois você vai ver a transformação, tá? Efeito madeira é bonito? Show! Eu amo! Mas se você fizer Dar uma clareada Cor branca Clareia bastante, tá? Você vai ver Se o ambiente aqui Fica mais claro Devido ao piso ser claro Logicamente, né? Se a gente botasse ele preto Ia ficar mais escuro Pronto, fiz isso A gente recorta aqui Bem bonitinho Não tô usando fita não, tá? Ó Vem aqui bem na emenda Do outro piso, ó Bem coisa linda, ó Ó Que bonitinho, ó E a gente vem pintando Claro que depois Eu vou botar o extensor Aqui no rolo, né? E vou ficar do alto Não vou ficar abaixado Aqui pintando Mas só pra mostrar pra vocês Aqui bem de pertinho Nós vamos dando Riquinho esse detalhe aí, ó E mostrando pra vocês Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adiantar Essa primeira de mão A primeira de mão Ela não cobre 100% E daqui a duas horas Depois que eu der a primeira de mão A gente volta pra mostrar A segunda de mão pra vocês Galera, ó o absurdo Que essa tinta rende Já quase finalizei A primeira de mão inteira, tá? Olha aí Ó Quase finalizando A primeira de mão inteira Acredito que só Com aquelas 800 gramas Que eu botei Eu vou dar as duas de mãos Aqui tranquilo Ainda tem tinta na bandeja Ainda tem tinta no meu potinho Então, ou seja Com 800 gramas Eu vou pintar Essa cozinha aqui inteira Com duas de mãos Claro que depois Da segunda de mão Eu vou ver se não necessita De uma terceira Devido ao meu piso Aqui ser muito escuro, tá? Mas acredito que não Pela cobertura Que eu tô vendo aqui Vai ficar top Então eu vou finalizar Essa primeira aqui Vou esperar secar E vou vir pra segunda Segunda de mão, tá galera? Olha como é que já tá Ficando um espetáculo O que vocês estão vendo Aqui manchado É sombra da caixa Que tá aqui, tá? Ó, igual a sombra Aqui do rolo Tá vendo? É sombra, ó Então tá branquinho Segunda de mão, tá? E a gente tá conseguindo Uma cobertura perfeita Olha isso Na segunda de mão Ó, bem pertinho Pra vocês poderem Tá vendo aqui, ó Então acredito que Essas duas de mãos Tá? Pra mim vai tá top De linha Não vou precisar Dar mais do que Duas de mãos Essa tinta É brilho, tá? Ela tem brilho É uma tinta Que vai ficar brilhosa, tá? Vai ficar super coisa linda E se você quiser Outro tipo de tonalidade Tem várias tonalidades E lembrando Que isso aqui É uma tinta PU Tá uma resistência Mecânica monstro Depois de 72 horas Ela fica numa resistência Top de linha Se você bota Uma cadeira em cima Se você por Alguma aventura Caiu alguma coisa Ela tem uma resistência Muito boa Claro que você não vai pegar Um guarda-roupa E vai puxar em cima, né? Que aí nem com piso cerâmico Eu aguento, mas E o taco, mozão? É, mozão falou bem aí As pessoas me perguntam muito Se pode pintar em taco Essa tinta aqui Você pode passar no teu taco, tá? Se teu taco tiver verniz Aí é bom você dar uma lixada, né? Pra criar porosidade E depois você pinta Na tonalidade que você quiser Então eu vou dar Essa segunda de mão E vou trazer uma linda finalização Pra você escolher, tá vendo aí? Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Mostrando com amplitude pra vocês Aquele canto lá, ó Aquilo é sombra da pia, tá? A tinta ainda não tá 100% seca, tá? Ela tá seca ao toque 24 horas a gente já pode tá pisando 72 horas escura total, tá? Olha aí com duas de mão Esse brilho mesmo que você tá vendo aí, ó Fracionando aqui o tempo que eu gastaria Sem contar as duas horas que eu esperei Pra dar a segunda de mão Eu não levei uma hora pintando, tá? Esse espaço aqui Claro que a gente tem que esperar O tempo de secagem, né? Entre de mãos Então eu demorei 3 horas Mas se eu fracionar Mesmo o tempo que eu fiquei Só pintando aqui 40 minutos Então quer dizer Se você tiver um piso aí Dentro de 40 minutos Você consegue pintar ele Com intervalo de secagem, né? O teu tempo de trabalho é 40 minutos Só que a gente leva mais tempo Porque a gente tem que esperar Um tempo de secagem Espero que vocês tenham gostado aí Me diz que nota você dá nesse vídeo aqui Me diz se isso te ajudou Esse tipo de produto Você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá? Eu ainda vou deixar um cupom de desconto Na descrição do vídeo pra vocês aí Você vai repaginar a sua casa Rápido, fácil E sem quebra-quebra, galera Que é o mais legal, tá? Sem sujeira, sem nada Depois eu vou fazer o recorte, tá? Só desses... Desses... Rodapé, tá bom? Um abraço a todos Fique com Deus Não esqueça de dar teu like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E esse piso Que era um piso amadeirado Agora virou um lindo piso Branquinho, branquinho Ficou o que, mozão? Coitada linda Valeu, galera!